Música Ela disse adeus e chorou, já sem nenhum sinal de amor Ela se vestiu e se olhou, sem luxo, mas se perfumou Lágrimas por ninguém, só porque é triste E no fim, outro amor se acabou Ele quis lhe pedir pra ficar, de nada iria adiantar Quis lhe prometer melhorar, e quem iria acreditar? Ela não precisa mais de você, sempre o último a saber Música Ela se vestiu e se olhou, sem luxo, mas se perfumou Lágrimas por ninguém, só porque é triste E no fim, outro amor se acabou Ele quis lhe pedir pra ficar, de nada iria adiantar Quis lhe prometer melhorar, e quem iria acreditar? Ela não precisa mais de você, sempre o último a saber Lágrimas por ninguém, só porque é triste Lágrimas por ninguém, só porque é triste